Sandro, um minuto. Muito obrigado, senhor presidente. Quero registrar hoje a reunião de trabalho que realizamos na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, agora no final do mês de janeiro. Uma reunião de trabalho com mais de 40 prefeitos, com anúncios importantes. Aliás, o ministro conseguiu um empenho importante de emenda de bancada para o Paraná inédito, contemplando hospitais da região de Ponta Grossa com o valor de mais de 5 milhões, sendo eles o Hospital Regional, Santa Casa e Bom Jesus, e anunciando a referência de oncologia com a instalação do equipamento acelerador linear para Santa Casa de Ponta Grossa, sem dúvida um passo importante no tratamento e no combate ao câncer para toda a região dos Campos Gerais. Eu quero agradecer ao ministro Ricardo Barros pela presença e pelo trabalho marcante para a região. Muito obrigado.